E aí pessoal, mais um vídeo, o quadro Pergunte ao Diogo, número 9, e eu vou responder a pergunta que vocês vão fazendo à medida que possível no meu Instagram e no nosso canal no YouTube, beleza? Então vamos lá com a pergunta, solta ela aí, ó. Então vamos lá, pergunta é essa daí, ó. Eu posso instalar a mica em cima de uma cerâmica ou tem que maçar? Bom gente, vamos lá. Primeiro de tudo, todas as vezes que a gente for instalar um papel de parede em alguma superfície, seja lá uma parede, um móvel, um rack, um MDF, etc., a superfície tem que estar sempre muito bem lisinha, tá? Por quê? Porque se a superfície estiver um pouco craquelada, muito porosa, o papel não vai ficar totalmente colado na superfície. Por ser poroso, né, tem algumas ranhuras, ele não vai ficar totalmente coladinho. Então o que acontece? Ele não fixa direitinho. E aí, o que acontece? Ele tende a soltar mais rapidamente. Então sim, a parede tem que estar lisa. Mas aí você pode estar se perguntando, ah Diogo, mas a cerâmica ela é lisa. É, realmente sim, a cerâmica é lisa. Então vamos lá, respondendo, dá para instalar em cima de cerâmica ou tem que maçar? O ideal, sempre a gente emaçar a parede, tá? Para poder fazer a aplicação. Ah Diogo, eu não quero emaçar, vou gastar muito dinheiro, eu quero colocar assim mesmo. Vamos lá, dá para colocar? Dá, dá para colocar sim. Porém, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes. O primeiro detalhe é com relação à cola. Sempre nesse tipo de superfície, tá? Tem que se utilizar uma cola especial, uma cola sintética para aplicação desse papel de parede. Se utilizar a cola em pó comum, não vai fixar, tá? O papel não vai fixar. Ah, posso usar a cola branca? A cola branca a gente nunca se deve misturar na cola de papel, beleza? Por quê? À medida que você adiciona um componente ali naquela cola, algumas propriedades da cola sofrem alteração e aí compromete a durabilidade daquela cola, né? Então, sempre utilize uma cola específica para papel de parede. Neste caso, utilize a cola sintética que vai dar certo. Porém, mais um detalhezinho. Sabe os rejuntes da cerâmica que tem ali, que existem ali naquela parede? Eles vão marcar, tá? Pode ser, até na mica, tá? Que ela é uma mica, um papel mais grosso, ele vai marcar, vai realçar as junções, os quadradinhos ali, os retângulos, seja lá como for sua cerâmica, ele vai marcar aquela cerâmica ali, tá? Então, o que que acontece? Não vai ficar tão bonito como se a parede estivesse totalmente lisinha, né? Não vai ficar bonito. Mas vai ficar colado, Diogo? Vai. Tem mais um detalhe. Se a emenda bater exatamente em cima do rejunte, ele tende também a descolar mais rápido. Então, o que que precisa de ser feito? Calcular muito bem ele para a emenda não bater em cima do rejunte, tá? Na vertical, para não bater ali em cima do rejunte. Sempre bater no meio das cerâmicas, tá? Que aí a gente consegue ganhar esse tempo a mais de vida do papel, tá? Se ele ficar bater certinho ali no rejunte, ele tende a levantar mais rápido, porque aquele material ali não é próprio para aderir o papel ali, beleza? Então, dá para colocar esse papel sim, né? Em cima da cerâmica, porém tem esses detalhes que tem que se atentar. Se a pessoa for muito detalhista, não aplique que vai realmente incomodar. Não vai ficar legal, beleza? Agora, se a pessoa não liga muito, então pode colocar e está tudo bem. Combinado? Lembrando que papel de parede comum, sem ser a mica, tá? É a mesma coisa. Principalmente papel comum, que ele não é tão grosso como a mica, ele vai marcar ainda mais os rejuntes, tá? E não vai ficar muito legal visivelmente. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto da parede toda retinha, bonitinha, pronta para fazer a instalação, beleza? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você tem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários, que a gente vai gravando e respondendo para vocês, beleza? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.